Dia do leitor Interessante Dá pra chamar atenção Eu já li logo o certo Dia do leitor Eu li sobre um, se você for em revista Jornal, que as palavras Se você iniciar Ela com a letra correta E terminar com o correto Não importa se no meio tiver diferente Você entende Alguma coisa mais ou menos desse tipo É interessante, porque você pára um pouquinho pra prestar atenção Hoje, como dia do leitor É importante Que os pais incentivem as crianças a ler Porque a criança Ela tem uma percepção de se inserir Na história Então ela não precisa ler, você pega um livro Com figuras e Apresenta pra criança e vai contando a história Junto com ela, vai vivendo a história Junto com ela, a conhecer a história Através da leitura Eu sou Yasmin Eu tenho livros e adoro ler livros Pai, oi mãe Tchau! 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 Tchau.